Abre os olhos Acordo, tapa no relógio, a mente tá vazia São dez pra seis Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário Será que eu vou chegar, chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei Eu não sei Eu não sei É tudo sempre igual Disseram que o seu amor é novo a cada dia Eu pensei Quero ouvir a sua voz falar o que eu queria São dez pra seis Se é pra te seguir então matar aquela velha sede Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Te seguir Se é pra te seguir então matar aquela velha sede Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Te seguir Te seguir Tchau, tchau. Tchau, tchau.